Uma apresentação musical para animar a nossa formatura especial da CETEP. Fiquem com áudio meus amigos, foi uma noite muito maravilhosa que teremos diversos vídeos para apresentar ao longo da semana. Não esquentem a cabeça, em breve teremos mais surpresas para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço. 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 Amém. Amém. Amém.